E o momento da sucessão? Como perceber este momento? Quem deve ser o motivador da sucessão? O próprio líder ou seu superior? A sucessão deve ocorrer apenas no momento da aposentadoria? Há momentos em que a sucessão deve ocorrer, pois a organização está em outro momento, devendo, portanto, mudar o perfil da liderança? Como o líder atual deve saber quando está na hora de passar o bastão? Ok. Essa é uma bela pergunta, porque a característica da administração pública, ela é muito particular nesse sentido. Na iniciativa privada, você tem a pessoa saindo da organização, ela sendo trocada, e na administração pública, você tem um certo rodízio nas posições de liderança. E esse rodízio, ele é olhado, assim, com uma certa naturalidade dentro da administração pública. Mas nós temos vários motivadores para esse processo sucessório. Você tem, muitas vezes, uma expansão da própria organização, onde você vai criando novas posições de liderança. Se você tiver pessoas prontas, encaminhadas, isso dá um suporte para o crescimento da organização. É muito comum você ter uma reconfiguração da organização. Vamos supor, a organização, ela tem um papel dentro de um governo do Estado, de repente, esse papel, ele ganha uma outra dimensão. E ali você incorpora outras unidades, você abre novas posições. Às vezes, as pessoas, elas são guindadas a posições de maior visibilidade, de maior complexidade. E você tem que repor essas pessoas. Esse movimento, ele está sempre acontecendo na administração pública. E você ter as pessoas preparadas para ir cobrindo essas necessidades é muito importante. E vai fazer uma diferença muito grande em termos de continuidade, de prosseguimento de projetos estratégicos para aquela unidade, para aquele órgão. Isso acaba sendo muito importante. E, obviamente, você tem a aposentadoria. Realmente, a pessoa se aposentando, a pessoa se retirando. E quem vai fazer essa continuidade? Nós temos, em alguns momentos, uma mudança de orientação. Entrou um novo governo, esse novo governo tem uma orientação diferente. Então, é normal você ter uma dança das cadeiras dentro da organização. Mas essa dança de cadeiras vai gerar o quê? Pode gerar uma total ruptura da organização, uma descontinuidade de projetos extremamente importantes. E se esse grupo está preparado, você tem uma dança das cadeiras, mas a eficiência organizacional continua. Ela está preservada.